Oi, gente! Hoje eu trago mais uma receita pra vocês e essa, gente, é boa, viu? É uma torta de limão. Eu queria muito fazer um bolo de limão. Eu falei, eu fiz bolo esses dias, né? Fiz o bolo de chocolate, então eu vou trazer uma torta de limão. Essa torta, vocês vão ver, que parece difícil, mas é fácil, tá? É só você separar todos os ingredientes direitinho. Eu tentei usar ingredientes um pouco mais saudáveis, mas aí você pode também fazer do jeito que você quiser, colocar farinha que você preferir, açúcar, enfim, você vê aí de acordo com o seu gosto, tá? Então, se vocês gostam de receitas assim, se você gosta de torta de limão, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, vamos lá! Primeiro, vamos pros ingredientes da massa. Você vai precisar de 100 gramas de manteiga sem sal, meia xícara de xilitol, duas xícaras de farinha de arroz, um ovo batido. Agora vamos pros ingredientes do recheio. Dois limões, uma xícara e meia de leite em pó integral, meia xícara de água natural, um quarto de uma xícara de xilitol, duas colheres de creme de leite. Em um recipiente, você vai adicionar as 100 gramas de manteiga, vai adicionar a meia xícara de xilitol. Ah, gente, essa receita aqui que eu tô fazendo, eu peguei naquele Instagram do Igor Rocha, ele posta várias receitas. Eu fui adaptando, mas a receita é inspirada na dele. E adiciona a farinha também. Agora a gente vai ir misturando tudo, amassando, daqui a pouco eu vou colocar a mão na massa, gente. Que a gente vai misturar tudo até virar uma farofinha, sabe? Bracinho de massa biscoito aqui, ó. Mexe bem, porque tem hora que você acha que foi, mas ainda tem uns pedaços grandes de manteiga. Ela vai ficar numa consistência, assim, de farofinha mesmo. Só que a hora que você aperta, ela começa a ficar firme, vocês estão vendo, ó? Aí agora eu vou adicionar o ovo batido e vou continuar mexendo bem até eu ver que ficou com uma consistência mais firme, mais lisinha e desgrudando da mão. Gente, é o seguinte, eu adicionei o ovo, mexi aqui bastante, mas eu senti que ainda não ficou numa consistência muito firme. Talvez eu tenha colocado mais farinha, não sei o que houve, ó. Tá desmanchando muito fácil ainda. Então eu bati mais um ovo e vou adicionar mais um pouquinho aqui. O ponto é esse aqui, ó. A massa já ficou bem mais firme, desgrudando praticamente tudo das mãos. Você tem que usar uma dessas formas aqui de assar, né? Que retira o fundo, ó. O fundo dela sai. Aí a gente vai colocar a massa aqui. Uma dica é usar algo assim pra te ajudar, ó. Gente, agora eu tô aqui modelando, né? Tô indo com as mãos mesmo, né? Se você quiser, você pode usar uma xícara, um copo, alguma coisa assim pra te ajudar, principalmente no início. Prontinho, ó. Coloquei a massa aqui. Não tem muito segredo não, é só não deixar ela muito fina em alguns pontos, né? Deixar de forma mais uniforme. Eu vou levar ao forno pré-aquecido. Deixar por aproximadamente 15 a 30 minutos. Então tem que ficar de olho. Pode assar rápido ou não, então vamos lá. Gente, é o seguinte. Pro recheio, né, da torta, a gente vai pegar aqui o liquidificador e colocar nele o leitininho, o creme de leite, um quarto de uma xícara de xilitol, o suco de dois limões. Aí você dá uma misturada assim só pra juntar mais as coisas aqui e adiciona a água. Agora é só bater tudo isso. Prontinho. Agora, depois que a massa assar, a gente vai jogar o nosso recheio, né? Esse creme aqui, esse mousse. É quase que um mousse de limão por cima da torta. Prontinho, gente. Tirei a massa do forno. Eu deixei ela no forno de 20 a 25 minutos. Ela fica com uma consistência mais firme e as beiradinhas começam a dourar. Agora, a gente vai tirar ela daqui. Agora, eu vou pegar o recheio. Eu deixei ele um pouco na geladeira, então ele pegou uma consistência bem mais firme. E vou colocando aqui dentro da massa. Nossa, ficou perfeito. Prontinho. Agora, se você quiser, você já pode finalizar a sua torta, colocar umas raspas de limão por cima. Mas, eu vou colocar chantilly. Muitas tortas de limão tem chantilly, né? Então eu falei, ai, a minha também tem que ter, né? Agora, a gente vai colocar as raspas do limão pra... Limão. Do limão pra dar aquele toque final. Gente, ficou perfeita. Eu tô emocionada, sério. Eu tô assim, de cara. Ficou parecendo aquelas tortas, assim. Que você vê naquelas padarinhas, assim. Agora, o ideal é que você deixe ela na geladeira um pouquinho, pra consistência dela ficar um pouco mais firme. Então, já já eu volto pra gente partir, ver se ficou bom mesmo. Prontinho, gente. Deixei a torta um tempinho na geladeira. Agora, vamos provar. Uau! Nossa! Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Delícia. Perfeita. Nossa, é super levinha. Não é aquela sobremesa pesada. Doce, mas não ficou enjoativo, sabe? Nossa, perfeita. Não consigo parar de comer. Valeu a pena, viu? Ah, lembrando que você pode fazer essa massa, pode fazer algum outro recheio também, né? Sei lá, você pode fazer um recheio de Nutella. Enfim, você inventa isso, sabe? Essa massa dá pra você usar pra fazer várias tortas diferentes. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários quais as próximas receitas que vocês querem ver por aqui. Me mandem ideias, sugestões. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!